Vocês estão prontos? Para dar dúvida, Acho que isso não é amor. Sei o sol, Só o coração. Será que agora vai conhecer? Será que é o seu irmão? Será que vamos conseguir vencer? Só vocês! Seremos as informações A sua própria vidação Dónde sempre irás Aço o dedo da sua Ficaremos acordados Mas dando alguma solução Desse nosso egoísmo Nasceu o nosso coração Será o seu irmão? Será que agora vai acontecer? Será que é o seu irmão? Será que vamos conseguir vencer? Em alto do Arapaari! 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 Obrigado.